São representantes de um grupo chavante da reserva Marauatzebe no Mato Grosso e eles trouxeram um relatório onde eles vão narrando as expulsões que eles sofreram e não só as expulsões, as epidemias que dizimaram mais da metade da etnia nos anos 50 e 60, quando com a conivência do governo de Mato Grosso um colonizador, um fazendeiro que abriu uma empresa de colonização e parece que foi o maior latifundiário do Brasil na época Ariosso da Riva, ele se chama ocupou a reserva, os chavantes foram retirados de qualquer maneira, sem cuidado então a maioria morreu por epidemias além disso eles perderam suas terras, foram confinadas em outro espaço pequeno depois dos anos 90, já no governo Fernando Henrique eles voltaram para uma reserva onde era a terra original deles mas uma reserva muito menor do que o que eles tinham e agora aos poucos estão conseguindo recuperar estão esperando que eles consigam recuperar todo o território original mas estão sendo muito, muito ameaçados por fazendeiros em volta porque os fazendeiros absolutamente não entendem e não respeitam a necessidade de uma reserva indígena não só para preservar a cultura, os indivíduos daquela cultura que querem permanecer vivendo nas suas tradições para preservar a mata, porque o estado do Mato Grosso está sendo completamente devastado a mata com toda a sua riqueza natural, enfim então eles vieram para nos contar, nos entregar o relatório trouxeram os anciãos que também falam a língua original fizeram na abertura e no fechamento da nossa reunião um canto ritual então eu tenho a impressão que hoje a Comissão Nacional da Verdade foi integrada num processo muito importante em relação às terras indígenas no final do relatório, a Comissão vai encaminhar uma série de recomendações que nós esperamos que pelo impacto do relatório essas recomendações sensibilizem a sociedade inclusive o Senado, a Câmara dos Deputados para que, por exemplo, um exemplo banal que a Presidente continue tendo o poder de homologar terras indígenas que esse poder não seja tirado dela porque aí com o Congresso, com uma grande maioria de ruralistas os indígenas estariam ainda mais ameaçados mas nesse relatório, nessas recomendações nós também podemos recomendar a retomada da terra original com a sua dimensão original ou pelo menos com a dimensão necessária para a preservação dessa cultura porque eles não podem ficar confinados num espaço tão pequeno por isso que eles não podem se alimentar tirar a alimentação do espaço e a preservação da cultura enfim, é nas recomendações do relatório que nós podemos conseguir alguma coisa